É inevitável, já que entrou na pauta expressa do Congresso Nacional, que essa matéria seja rapidamente apreciada. Se a presidente vetar, o Congresso recuperou o poder de dar a última palavra nas matérias legislativas. É o Congresso, ao final e ao cabo, que vai apreciar o veto. Esse ajuste, da forma que está sendo feito, ele desajusta Estado e município. E o Congresso não pode concordar com isso. Nós já havíamos resolvido esse problema e pela falta de regulamentação do governo, ele voltou. E o Congresso vai ter que resolvê-lo novamente. Mas esse é o papel do Congresso e, como eu tenho dito, o Congresso vai fazer a sua parte.